Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o clarão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, os como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, consentei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavora-se a escuridão, com vossa claridade iluminai. Oh Pai, prestai ouvi para as nossas preces, ouvi-nos com Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vós, nenhum Espírito de amor. Ó Senhor, tende piedade, e escutai minha oração. Ó Senhor, tende piedade, e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam quem nos dá felicidade. Sobre nós faze brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração. Do que há outros na fartura do seu tribo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Mãe, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Bem-dizei o Senhor Deus durante a noite. Amém. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos quando te deitares ou te levantares. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salvação Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigia como Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Ficai conosco, Senhor, nesta noite E vossa mão nos levante amanhã cedo Para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo Que vive e reina para sempre Amém Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa Amém A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas suplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre De todos os perigos Ó Virgem Gloriosa Amém 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 Obrigado.